A CIDADE NO BRASIL 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 sobre todos os pensamentos que o mesmo tempo voam. As pessoas condamnadas pela medicina, diabetes, cancer, sida, hepatite, venham aqui de frente. Se você entendeu, por favor. Como? Você quer o batalho? 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 Amém. 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 Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Tu vas prender de sa part Au nom de Yeshua Plus qu'une goutte d'alcool Tu vai proclamer l'Evangile Au nom de Yeshua Que o Seigneur é sauveur Tu es baptisé, jeune homme Tu ne peux pas baptiser Tu veux le baptiser aujourd'hui Tu veux servir Jésus Tu veux le baptiser Courre baptiser là-bas Alléluia Oh, Jesus est là Oh, Jesus est là Reviens pour être Dieu Jésus est là Au nom de Yeshua 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 Au nom de Seigneur Tu veux le servir Dans la sanctification Dans la sainteté Qui est tu? Au nom de Yeshua Tu veux servir Dieu Montez-y la mort Tu es la mort La mort La mort La mort La mort La mort Tu vas toucher ta famille Pour le bien chante La mort Oh, Seigneur, merci Merci, Papa Tu veux servir le Seigneur Dans la sanctification Donc là, on va dire Jésus est là Au nom de Yeshua Le Seigneur équipe Il équipe vos vies Il équipe vos services Nous vous bénissons Au nom de Yeshua Que vos églises de maison Là où Christ est glorifié Prennent le feu Passe par là Que les voisins soient visités Je proclame cela Que vos voisins soient visités Que vos voisins soient visités Just pour le temps Just pour le temps Just pour le temps Just pour le temps Oh, 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 oh Oh! Cê não põe lá, cê não põe lá. Oh, a glória de Jesus. 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 Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, 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 oh! O Senhor, vai te surpreender. Vai te surpreender. eu sinto você é um aqui um aqui você você vai te pedir uma primeira festa essa é essa é serão eu não falo eu quero te sentir no nome do chão, você não sabe o chão chico, chico chico é uma paixão sobre a família e o seu couple para fazer o seu couple para que você não tenha um tipo assim l'unitê que você quer dizer l'unitê, l'unitê, l'unitê l'unitê chico ooooh o 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 Senhor você pode sete Fins aqui. O Senhor O Senhor vem, 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 vem. Eu estou a fazê-la, vem, vem, vem. Eu irei, o Senhor! Amém! O que é 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 Então, então, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Deus? Vamos lá? 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 Vai Ó Félix, você é maravilhoso. O Senhor disse, meus filhos, tudo se adresse aos fães de lheubilha, meus filhos, durante muito tempo, vocês foram rejeitadas, escrasadas, durante muito tempo, vocês foram minimizadas. Os homens que eu suscitei nessa nacion, que se serviu da graça que eu lhe raccordi para se rebeller contra mim, para prender meu dinheiro, para pagar os fães de lheubilha, para comer com as filhas, para comer com as filhas, para comer com as filhas, com as filhas que eu lhe raccordi. O Senhor disse, eu quero fazer uma nova raça, de mulheres na intercessão, de mulheres que vão se prestar de Deus para a gente, 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 para a gente. Para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente. Tu vas porter des douleurs de enfrentamento, como Marie de Magdala, como Débora, na intercession, na intercession. E eu quero que você, eu quero que você, eu quero que você, eu quero que vocês vão morir, morir em uma chão de hôtel, morir em uma chão de hôtel, morir em uma chão de bâtimenta de igreja, em uma chão de crise perdiada. Cburou. Porque vocês vão morir, se repartir. O que Deus foi saiu do Senhor? Deus foi julgou a���ido. Ele já busou. Ele disse, o botailler em 181. Deus vai exposer os fretus! Saudita, eu que Deus falou a abandonada. Deus abençoe lhe voa. Desde na beneficiaries da ano de ano. Deus vai lhe exposer. A rádio vai lhe exposer. Osデiremㅋㅋㅋ shows visidade. Valgia esposa. que você não vai ouvir a voz de Deus. Deus disse que meu povo não vai ouvir a voz de Deus. Meu retorno é iminente. Eu vim te buscar, meu povo. Eu vim te prender. Tudo é preparado, tudo é pronto. Não creio nada. Você que o procurar, não creio nada. Eu vim te atirar aqui para te falar. Eu vim te atirar aqui para te confirmar que o que eu te partare, o que eu te comunico, é a verdade. Eu ateste o que você recebeu em intimidade. Você vim te daria intimidade. Eu vim te daria intimidade, meu filho. Você vim te falar durante esse programa. Você vim te daria intimidade. Eu vim te atirar aqui para te falar. Eu vim te atirar aqui para te falar. Eu vim te atirar aqui para te falar, para te confirmar que eu te conheço personelamente. É eu que te faça sair da igreja Eles não podem escutar O mensagem que eu te mandei Eu quero julgar essa Assemble Toi que és Toi que és fuyant Porque o pastor que te blessa e te déçoe Tu repartes no mundo Eu reviens para ti, meu filho, te chercha T'es la berger Cherche-t'en, s'abomir Reviens à la maison Reviens à la maison Reviens à la maison Reviens Reviens Ceux qui veulent abanir la tuté Levez-les-mains Ceux qui veulent quitter la tuté Levez-les-mains 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 Cours, ma soeur Cours, cours Il y a encore bien derrière toi Viens La tuté Venez Il y a un monsieur qui se sent à la tuté Il n'y a pas de monde à voir Il faut venir Tu vas arrêter C'est un peu la clavette Tout ça ressemble C'est un peu la clavette Tout ça ressemble Ça fait deux ans et demi Je suis parti Je suis parti M'exprimer là-bas Et vous savez quoi ? On m'a beaucoup enseigné On m'a beaucoup enseigné Mais la chose la plus importante Comment enseigner Aide Dieu On m'a pas dit Attachement au ministère Quand ce soir On m'a dit Aide Dieu Il faut faire le sacrifice Si on aime vraiment Dieu Il faut faire le sacrifice J'ai envie de voir On est touché J'en ai marre de voir Des jeunes se produire J'en ai marre de voir Quand je vois la jeunesse Comment elle se détruite Quand je vois comment Les soins des anges de Dieu Se mangent entre eux Ça me lève Il est temps Il est vraiment temps De se réglir Que ceux que tu as appelés Aux Antilles Moi je sais pas vraiment Où est-ce que Dieu m'a appelé Mais Que ceux que tu as été appelés Aux Antilles Vraiment Et mon Dieu Faisons ce qu'il nous demande Marchons-mets dans la main Il y a moyen C'est possible C'est pas chaque fois Qu'il y a une mission Qu'on va se mobiliser Quand ce soir Restons Restons unis Il y a trop de morts Il y a trop de jeunes Qui vont en enfer Il y a trop de jeunes Qui s'entretuent Vous êtes pas fatigués Il y en a beaucoup Qui vont repartir Ils vont pas changer Mais ceux qui veulent Vraiment suivre Dieu Nous Faisons les efforts Séparons-nous Et Dieu va toucher la balle Et Oui Donc demain Demain c'est 19h Donc demain encore On est là à 19h Que ceux qui n'en parlent Les baptêmes encore une fois Et qui veulent se faire baptiser Ramenez vos vêtements Et que Dieu vous bénisse J'ai la solution Pour faire un petit témoignage On va finir sur ça On va finir sur la balle On va finir sur la balle On va finir sur la balle Une mélodie Descendre du ciel Ils sont à court On va finir sur la balle Ils se laissent guider Ils se laissent conduire Par Yahvé Allez-nous, un peu Ils prient le soir Un jour de Yahvé Amém. 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 o Senhor o 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